Oi minha abelha rainha, você que deixou o seu comentário maldoso aqui no meu canal, olha aqui ó, olha, minha cara de preocupada ó, tá vendo aqui? Olha, 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 que você deixou aí o seu comentário maldoso, né, destilando o seu veneno aí, minha amiga, minha linda, só que não, né? Falando que meu canal não cresce porque eu fico aqui falando dos outros, ô meu amor, minha flor, coisa da minha vida linda, minha pitulinha, então meu canal não vai crescer, sabe por quê? Enquanto, olha, olha essa barriguinha, olha, olha, pra quem tem mais de 41 anos, olha, tá vendo aqui ó, tá vendo aqui nada caído, deixa eu te dizer aqui uma coisa, flor, Amor, enquanto você estiver aí recalcada, falando que meu canal não cresce porque eu fico aqui destilando meu veneno aqui, né, com inveja ao recalque, então meu amor, que meu canal não cresce porque eu fico com inveja aqui e falando mal dos outros, da vida dos outros, Meu amor, preste atenção, enquanto eu estiver vida e estiver o meu canal, tiver o meu canal aqui, né, aqui na plataforma, minha querida, eu vou falar, eu vou falar o que eu achar errado, o que eu achar que não tá certo, Que tiver que descer o sarrafo, como diz aí Dona Rúbia do canal, clarear, até Dona Rúbia, meu amor, meu amor, minha vida, olha aqui, olha, olha, você vê, olha, que elegância, olha, até Dona Rúbia do canal clarear, eu meto o sarrafo, falo mesmo, falo mesmo, se tiver de falar, eu falo da Dona Rúbia, da Raia Almeida, Da Sonho Alto, Sonho Alto não tô falando, não, não vou falar, né, porque ela tá grávida, ela tá no hospital aí, a Sonho Alto, né, a Meg, lutando aí, né, pra manter o bebezinho dela vivo, entendeu, ela tá aí gravidíssima, né, sucesso, boa sorte, que o neném nasça com saúde, né, que venha com saúde, E o importante, né, é que ela e o namorido dela possa criar a criança, né, que, né, que Deus dê força aí, né, e dê aí uma boa recuperação pra ela, né, mas se tiver falar da Sonho Alto, eu vou falar, no canal clarear, eu vou falar do Kleber Rúbia, né, que, um beijo, Kleber, um beijo, Cida, gente, ó, eu tô mandando um beijo pra Cida também, a mulher do Kleber Rúbia, então não me falar assim, Eita aí, jogando charme pra cima do Kleber, eu não preciso jogar charme pra cima do Kleber, que eu já falei com o Kleber aqui, né, no privado, né, Kleber, que eu tenho um carinho muito grande por ele, sabe, respeito muito, e não vem falar, eita, tá interessada no Kleber, tô interessada em ninguém, me poupe, se poupe. E aí eu falo da Dona Rúbia, eu falo da Cris, eu falo da Paty, eu falo de quem eu quiser, e quem quiser falar de mim, pode falar, que eu não tô nem aí, entendeu, ó, então pra vocês aí que fica destilando seus venenos aí, olha, Ah, eu também falo da Vanilda Pereira, né, como ela fala, e qual, como é que é o, eu esqueci aí que ela fala, então, eu bloqueio, sabe, ó, tchau, obrigado, tia de conexão, e, quem e de quem eu quiser falar, eu vou falar, vou falar de quem? Ah, de quem eu quiser, o canal é meu, o grande é o pequeno, eu falo de quem eu quiser, e na hora que eu quiser, e pra recalcada, ó, vocês que lutem. Beijo, galera, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, vamos ser felizes, porque chorar, então, pio nariz, vou mandar beijo pra Maria do Carmo, pra Simone, pra Mari de Portugal, acho que era Mari de Portugal, não, mas beijo, beijo pra Rosa Maria, beijo, gente, pra todos aqui que me seguem, desculpa se eu não lembrar o nome de todos, mas todos moram aqui no meu coração, beijo latinha, fui, a Josi Watts, melhor, ó, beijo latinha pra você, minha flor, tchau, fui!